Só pra adiantar a vocês, foi o melhor resultado que tive até agora Fala aí, tô de volta aqui com o resultado do meu terceiro jogo na Steam, o Primal Dungeon Cara, esse jogo foi uma loucura, se você vem acompanhando o canal aqui Eu tô falando saída há muito tempo, parei de fazer, voltei a fazer, parei e voltei Naquela doideira que as vezes a gente se pega nesse movimento Mas no final saiu, e eu vim aqui trazer o primeiro mês, o resultado dele no primeiro mês Só pra adiantar a vocês, foi o melhor resultado que tive até agora com jogos Incrível, me surpreendeu em todos os aspectos Então vamos lá, para os números, para os apressadinhos aqui, os números Pá, bô, bô, bô Cara, 802 cópias de jogos vendidos Foi doideira, foi doideira, foi a maior quantidade Nem somando os meus outros dois E um já tinha quase um ano que é o World Dimension Dava esse valor E eu fiquei tentando durante um bom tempo entender o que eu fiz nesse que eu não fiz nos outros Algumas coisas estavam bem óbvias Que eu dei mais um trabalho na capa, fiz uma ilustração pra capa Bem mais polida, bem mais assim, um personagem Só o fato de ter um personagem na capa, acho que isso já ajuda muito Porque personagem geralmente atrai identificação, atrai a pessoa Olhar e bater e ir com a cara do personagem, se for um pouco carismático Então acho que o personagem atrai mais público Essa é a minha concepção A outra é que eu fiz um jogo já pôr um gênero pra um tipo de público na Steam Que tem bastante na Steam, é muito competitivo Mas ainda tem muitos jogadores lá Que é o âmbito de plataforma 2D E o Prime Undone é totalmente focado em ação Ele não é precisão, ele é ação Ele é tiro, ele tem especial Ele é frenético Então esse tipo de jogo na Steam Ainda vende E ainda dá pra competir Porém você tem que ter uma noção que Quanto mais bem produzido for E o seu jogo tiver mais É campanha de marketing, ele vai vender melhor Mas agora, com o Prime Undone Eu não fiz campanha nenhuma Quando eu lancei o jogo Eu tinha cerca de 110, 140 wishlist Ou seja, o jogo tava na loja 7, 8 meses Então não deu nem uma wishlist por dia Praticamente Ou sei lá, bota aí 30 no mês Provavelmente por aí 30 no mês não, é um por dia Eu não sei, não sou muito bom em conta Entretanto, foi muito legal aquela experiência De ter lançado um jogo mais polido Que eu lancei até hoje, foi o Prime Undone Foi o jogo mais polido de todos Então eu creio que isso também ajudou Ele vender essa quantidade de cópias Que eu não esperava E, cara, o aprendizado principal Que eu tive com esse jogo Foi que se você quer Ter um jogo que vai vender ao longo prazo E bem no lançamento Tem que polir ele muito Polir, 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 polir Polimento a rodo Porém, cuidado com os copos Porque nesse Prime Undone Eu já demorei muito pra fazer ele Mas finalmente consegui lançar E consegui polir bem Agora, o próximo passo Seriam fazer jogos polidos Com os copos um pouco menor Então, eu vejo vocês no próximo vídeo Esse foi bem curtinho sim Deixe seus comentários Para a sugestão de vídeos Se inscreva no canal se não se inscreveu E é isso aí Valeu, até o próximo E aí